Amiga, entre aspas, e filha, Maledites. Olá, Aninha, amo o canal, sério, amo histórias e me encontrei nesses relatos. Meu nome é fulana, mas pode me chamar de fulana. Todos os nomes estarão trocados. Muito obrigada. Bom, eu tenho 37 anos, sou costureira e trabalho desde menina nesse ramo. Tenho uma sócia, a... Nomes trocados ela falou, né? Tenho uma sócia, a Elaine. Abrimos um ateliê há bastante tempo e sempre precisamos de ajudantes. Enfim, a Elaine conheceu uma mulher que era amiga da mãe dela. Essa mulher vou chamar de Maledite. Parecia ser uma pessoa boa. A minha sócia resolveu chamá-la para ajudar. Então vinha ela e a filha dela. Era até que divertido. A gente trabalhava, ria e se divertia. No entanto, essa ajudante Maledite era do Candomblé. Gente, nada contra. Eu acho todas as religiões muito interessantes e cada um segue o que o coração manda. E ela estava sempre de branco às sextas-feiras. Sua filha havia raspado todo o cabelo por conta de fazer o santo, como é dito. Ela não comia certos alimentos nesse período, ok. Bom, até que ela trabalhava direito. Sua filha virou uma grande amiga minha. A gente se gostava muito, de verdade. Eu sou bem verdadeira, sabe? Quando eu gosto, eu gosto. E da menina eu gostava. Maledite ficou um bom tempo conosco. Limpava, deixava as roupas prontas para serem consertadas. E eu e a Elaine, minha sócia, fazíamos os reparos. Enfim, chegou uma época que a Maledite começou a falar mal da minha sócia para mim. Comentava coisas, falava sobre atitudes que ela não gostava. Às vezes faltava, simplesmente quando achava que não precisava ir, não ia. E ficávamos na mão. Uma certa vez, falando com a Elaine, descobri que a Maledite falava mal de mim para ela também. E mal dela para mim. Aí eu não me aguentei. E falei para ela que isso não era atitude de adulto, que se diziam amigos. Maledite saiu para almoçar e não voltou mais. Pediu as contas por telefone mesmo. Eu achei até bom. Mas eu gostava de ter amizade com a filha dela e fiquei chateada, sabe? Maledite então foi embora com a filha. Não sabia mais dela. Passaram-se sete meses e comecei a me sentir estranha. Sonhava com figuras feias. Estava com sensações ruins e energia baixa. Eu tinha uma amiga, a Roberta, que era cartomante e sensitiva. Essa amiga trabalhava com a minha cunhada, que nesse período teve sonhos comigo. Sonhou que tinha um espírito no meu quarto. E na mesma noite que ela teve esse sonho, meu marido se sentia estrangulado enquanto dormia. Minha cunhada me contou isso mesmo sem... Mesmo sem que a Roberta soubesse. Ela não queria me falar, sabe? Mas contou tudo o que sonhou. Ela disse assim. Eu sonhei que estava numa mata, chegando em uma cachoeira, e avistava duas cobras, uma morena e uma branca. Exatamente como eram as duas, a Maledite e a filha dela, que era minha amiga. As duas cobras, à beira da cachoeira, faziam um trabalho, um trabalho de macumba. E nisso se viraram e viram a minha amiga Roberta, a cartomante. Roberta acordou, com a sensação de estar molhada e com frio. Depois disso eu desabei, eu fiquei muito mal. A Roberta tentou me ajudar com banhos, tirava cartas e simpatias, mas não adiantava. Fui numa outra benzedeira que, sem saber de nada, me disse o seguinte. Fizeram um trabalho de magia negra para você, com uma cabeça. Fizeram assim, assim, assim com a cabeça. Então, o marido dessa benzedeira, ele recebia os espíritos e me disse assim. O que está com você, vai passar para mim. Me falou para estender o dedo mindinho, ele puxou e deu um grito. Começou a me xingar, falava palavras feias e eu não podia responder, eu só ouvia tudo assustada. Ele dizia que ficava deitado na entrada da minha casa. Descreveu até o tapete que ficava na porta. Gente, foi horrível. Depois disso, voltei mais algumas vezes para me benzer. Eu nunca fiquei 100% de novo. Mexeu demais com o meu espiritual. Mas hoje estou bem. A Maledite hoje não tem nada. Não, não para em trabalho algum e até sem dentes ela está. Gente, o mal volta sozinho. Isso eu acredito. Obrigada e volto com mais relatos. Um beijo para você. Obrigada pela história. Gente, mas que povo, né? Ela sai fazendo trabalho, é torto, é direito. Eu não gostei dela, eu não gostei do que ela falou para mim. Eu vou fazer um trabalho para acabar com a vida dela. Ah, gente, pelo amor de Deus. Cresce. Que cabecinha fraca, né? Pequeno, pensamento tão pequeno. O ser humano é capaz de fazer tanta coisa maravilhosa. Tem uma capacidade mental e não sei o que para expandir. O que acontece é você mesmo que vai para o buraco. Tentem entender. Não façam mal para os outros. Principalmente não mexam com esse universo de energias, de entidades para fazer mal para os outros. Porque isso carrega e vai voltar para você cedo ou tarde nesta vida, ou em outra, ou nas duas, ou em três, vai saber. Não é mais o que a gente vê aqui. Eu lendo alguns comentários do chat. Ai, ai, né? Volta. Gente, por favor, sigam a vida. Tentem o melhor por vocês. Não olhem para os lados. Não pensem que a grama do vizinho é mais verde. Sejam gratos pelo que vocês têm. Lutem para conseguir mais no seu caminho, por seus méritos. Não tenta derrubar ninguém para se sentir maior. Isso não existe. É ilusão. Sabe? 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 Sabe?